Galera, ó, esse vídeo tá pesado, hein, daquele jeito muita notícia, então não vamos de enrolação, mas deixa eu só te perguntar, irmão, se você tá inscrito no meu novo canal, eu e o Noberto estamos com um canal sensacional aí, com alguns vídeos já no ar, se você não tá inscrito, tô deixando o link aqui embaixo, vai lá pro 2XP, dá uma moralzinha, fortalece nós e é isso aí, um jogo que eu quero muito, irmão, SE Resident Evil 4 Remake, o jogo tá, mano, pertinho, tá batendo na porta do lançamento, ele lança agora nesse mês, no dia 24, tô gravando em março, conforme os dias vão passando, vão saindo mais notícias, mais novidades, e essa novidade aqui é realmente bem empolgante, bem impressionante, Resident Evil 4 terá Leon explorando áreas aquáticas com o barco, essa notícia me dá a sensação de nós termos um mundo mais ou menos aberto ali em algumas partes do jogo, realmente engrandecendo muito mais a experiência do jogo original de anos atrás, haverá novas áreas pra explorar nas margens do rio, onde será possível até resolver puzzles e adquirir recursos, isso aqui me lembra muito algumas mecânicas, né, algumas partes de jogos como Uncharted, né, que sempre foi jogo linear, uma história contínua, vários cenários, conforme você vai avançando na história, você vai passando por alguns cenários, enfim, Chega no Uncharted 4, a Nori Dog coloca uma parte muito ampla, muito aberta, pra você explorar com o jeep, né, e essa parada de explorar com o barco me lembra bastante isso, acho que vai ser nessa pegada aí. No Resident Evil 4 nós temos uma batalha icônica com o monstro do lago e tudo, mas não apenas vai ter a luta do monstro, provavelmente, como também você vai poder explorar toda uma área com o barco, provavelmente desembarcar em alguma parte da ilha, né, algumas ilhas ali, eu não sei como vai ser, mas é realmente empolgante ver que vai ter esse mundo semi-aberto em algumas áreas específicas, e essa notícia saiu direto da GameSpot, em uma preview que os caras fizeram, tô muito animado pra ver como que vai tá, queria saber de vocês também, sei que vai pegar o jogo, irmão, comenta aqui embaixo suas expectativas, você que já pegou Hogwarts Legacy, fica atento aí, porque saiu já uma atualização, patch 1.05 de Hogwarts Legacy promove melhorias no gameplay, Avalanche, desenvolvedora traz aprimoramentos dedicados ao Play 5 com esse novo update aí, eu acho, cara, que não, foi liberado só no PS5, aqui tá falando dedicados ao PS5, mas será que foi, eu não sei se essa atualização é exclusiva ao Play, mas você que joga no Play ou em outras plataformas, comenta aí, eu como jogo no Play 5, eu tenho certeza que eu recebi, no Xbox, no PC, eu não sei se teve essa atualização também, queria saber aí da galera que joga, deixa aí no campo dos comentários, beleza, Avalanche disponibilizou uma atualização pra Hogwarts Legacy na tarde desta quarta-feira, dia 8, o patch traz diversas correções para o jogo de mundo aberto do Harry Potter na versão de Play 5, pelo visto tá especificando exatamente do Play 5, né, o arquivo já se encontra disponível pra download e deixa o processo de ativação do bônus online mais rápido, junto disso, os itens oferecidos no DLC de pré-venda deixarão de desaparecer durante as pausas e ao longo das missões de forma inesperada, além de que também essa atualização remove uma série de bugs, salvar da vassoura, os bruxos não ficarão mais presos em estátuas e conseguirão aterrissar em viadutos, pontos e lugares mais apertados, enfim, realmente é bastante coisa aí, problema com os escudos também foi resolvido, a atualizaçãozinha deve ter ficado sensacional ainda não, atualizei meu jogo, mas daqui a pouco vou ligar o Play aí e já botar pra baixar. Agora, irmão, pulando pro outro lado da história, lá no Xbox, a Microsoft confirma, já tranquiliza a gente em relação ao preço do Xbox Game Pass caso ela vá comprar de fato a Activision Blizzard, né, isso agregaria muitos jogos ao serviço, imagina todos os jogos da Activision Blizzard caindo direto do Game Pass, irmão, sensacional, né, parece um sonho. E o mais impressionante ainda é que o preço da assinatura não mudará, tá certo? Tá confirmado, ela afirma com todas as palavras de que manterá o preço do Game Pass depois de concluir a compra da Activision Blizzard e colocando todos os jogos da empresa no catálogo, guitarreiro, mano, imagina tudo que a Activision tem, colocando tudo no serviço, o preço permaneceria o mesmo, então é uma notícia aí sensacional, é questão de tempo pra até ver se realmente a Microsoft vai conseguir comprar a empresa, né, mas é isso, os preços do Game Pass não aumentarão como resultado da fusão e certamente não aumentarão a um ponto que anule os benefícios substanciais dos títulos da Activision chegando ao Game Pass no dia do lançamento, escreveu a empresa, isso é especialmente verdadeiro porque o Game Pass continuará a ser limitado pelo modelo de compra pra jogar B2P, né, buy to play. Então, é isso, mano, sensacional, eu tô no mínimo muito empolgado pra, se tudo der certo, jogar meu Guitar Herozinho através do Game Pass, eita que vai ser bom, hein? Ó, eu vou ficando por aqui, obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco, gente, mais um vídeo, valeu!